Olá, sou o deputado federal Pena e quero o seu voto em defesa da vida. O Partido Verde quer o que você quer. É preciso cuidar melhor das pessoas, respeitar a espiritualidade, a liberdade de culto, a diversidade. O Partido Verde é essencial para evitar a caretice, a intolerância e o preconceito. Por isso, peço o seu voto 43-43.